Agora a gente tem uma boa notícia para os trabalhadores da enfermagem da cidade de Ipatinga. Já está na conta da Prefeitura o valor referente à primeira parcela da complementação federal que vai ajudar o município a bancar o piso da enfermagem. Foi disponibilizado aproximadamente 8 milhões de reais. O pagamento ainda depende de aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal. Põe na tela. Aproximadamente 8 milhões de reais já estão na conta da Prefeitura de Ipatinga para o pagamento aos profissionais da enfermagem. O repasse complementar da União é retroativo aos meses de maio, junho e julho, além de agosto. A assistência financeira também é destinada a entidades prestadoras de serviços no município. Em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito de Ipatinga explicou que o dinheiro será pago em parcela única aos servidores e entidades. Como os repasses, é o governo federal que determinou quanto que cada um vai receber, seja um ente ou um servidor ou um funcionário, o impacto desse valor para o funcionalismo público está ali entre 10% a 15% desses valores. O restante vai ser repassado de forma integral, como determina o próprio governo federal para as instituições filantrópicas. Em Ipatinga, a assistência financeira contempla apenas os servidores dos cargos técnicos de enfermagem iniciantes. Gustavo Nunes explicou que isso acontece porque no município, enfermeiros e auxiliares de enfermagem recebem salários acima do piso proposto pela União. O governo federal, através dessa portaria, ele fez a base de cálculo de quanto cada pessoa, cada trabalhador da categoria vai receber, em cima de uma carga horária de 40 ou 44 horas semanais. Neste sentido, o servidor público do município de Ipatinga, que compõe essa categoria, ele tem uma carga horária de 30 horas semanais. E, proporcionalmente, o nosso servidor de 30 horas, parte da categoria, já recebe a mais do que o piso que o governo federal quer fazer, ou que ele chama de piso, quer que seja pago no Brasil inteiro. Então, por exemplo, os enfermeiros que têm uma carga horária de 30 horas semanais no município de Ipatinga, eles já recebem a mais do que aqueles que trabalham fora e que fazem parte da base de cálculo do governo federal. Esses não serão impactados. Então, nós temos ali servidores que serão impactados dessa categoria, que são os técnicos. Basicamente os técnicos de enfermagem que estão em início de carreira aqui no nosso município. Os funcionários das instituições filantrópicas que nós temos aqui no município recebem proporcionalmente menos do que o nosso servidor público. Então, eles serão mais impactados dentro dessa nova normativa do Ministério da Saúde desses repasses. Em Ipatinga, 195 servidores serão beneficiados com a complementação ao piso salarial. Mas este pagamento ainda depende de aprovação no legislativo. Na próxima semana, os vereadores devem votar um projeto de lei que garante o pagamento que deve ser feito até o dia 21 de agosto. O pagamento deverá ser feito até o dia 21 de setembro, conforme a portaria do Ministério da Saúde. Nós vamos convocar uma reunião extraordinária para votar esse projeto o mais rápido possível. Agora, aguardamos chegar para que possamos analisar de forma minuciosa, entendendo que quem fez essa distribuição financeira para esse servidor, que na prática é isso, que todo mundo quer saber quanto vai receber, quem vai receber e quando vai receber. Quem fez essa divisão, de acordo com a informação da Prefeitura, que não chegou o documento ainda, mas que eu já vi, é o próprio Ministério da Saúde. Pode ter certeza, nós temos um prazo regimental, que é cinco dias, para que a Comissão de Legislação e Justiça possa dar para aparecer, as comissões de saúde, a comissão financeira da Câmara tem que estar. O que eu vou fazer aqui, já vou fazer de forma antecipada, é já trabalhar de forma política para dar celeridade a essas comissões, as comissões possam analisar esse projeto o mais rápido possível, para que a Câmara não tenha nenhum empecilho em fazer a votação desse projeto. Obrigada.